Vou navegando Olhando o céu, olhando a lua prateada Eu vou remando, pilotando essa canoa Dentro na ploa e o pensamento voa Maré cheia que me leva pro remanso Maré cheia que me leva pra te ter Meu bem querer, eu tô chegando noite alta Desclarando a lua cheia, vem me ver Maré cheia que me leva pro remanso Maré cheia que me leva pra te ter Meu bem querer, eu tô chegando noite alta Desclarando a lua cheia, vem me ver Quando chegar, eu quero ouvir tambor rufando Fogueira grande, seu perfume pelo ar Dançar um short coladinho nela Quando chegar, eu quero ouvir tambor rufando Fogueira grande, seu perfume pelo ar Dançar um short coladinho nela Vou navegando Cantigas do ararim, olhando o céu, olhando a lua prateada Eu vou remando, pilotando essa canoa Dentro na ploa e o pensamento voa Maré cheia que me leva pro remanso Maré cheia que me leva pra te ter Meu bem querer, eu tô chegando noite alta Desclarando a lua cheia, vem me ver Maré cheia que me leva pro remanso Maré cheia que me leva pra te ter Meu bem querer, eu tô chegando noite alta Desclarando a lua cheia, vem me ver Quando chegar, eu quero ouvir tambor rufando Fogueira grande, seu perfume pelo ar Dançar um short coladinho nela Quando chegar, eu quero ouvir tambor rufando Fogueira grande, seu perfume pelo ar Dançar um short coladinho nela Maré cheia que me leva pro remanso Maré cheia que me leva pro remanso Meu bem querer, eu tô chegando noite alta Desclarando a lua cheia, vem me ver Maré cheia que me leva pro remanso Maré cheia que me leva pra te ter Meu bem querer, eu tô chegando noite alta Desclarando a lua cheia, vem me ver Quando chegar, eu quero ouvir tambor rufando Fogueira grande, seu perfume pelo ar Dançar um short coladinho nela Quando chegar, eu quero ouvir tambor rufando Fogueira grande, seu perfume pelo ar Dançar um short coladinho nela Dançar um short coladinho nela Dançar um short coladinho nela